Como ser bem-sucedido com as dicas de Tony Robbins Além de escritor, Anthony Robbins, mais conhecido como Tony Robbins, é um dos palestrantes motivacionais mais famosos do mundo. Ele já treinou grandes personalidades, como o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. De acordo com a revista Forbes, seu patrimônio é estimado em 480 milhões de dólares. Nascido na Califórnia, Tony também é coach de grandes celebridades e um dos maiores especialistas em programação neurolinguística da atualidade. Tony é um fenômeno e suas palestras já influenciaram milhares de pessoas pelo mundo. Para o palestrante, é fundamental ter o hábito de repetir frases e pensamentos positivos até que se tornem realidade. Para motivar e inspirar, conheça as 6 dicas de Tony Robbins para ser uma pessoa de sucesso. Dica 1. Reserve 30 minutos para ler todos os dias. De acordo com Robbins, esse é um dos conselhos mais valiosos. Ele disse que foi um professor que deu essa dica para ele, que a leitura diária era algo que iria ensinar o que era realmente importante. Perca a refeição, mas não perca a sua leitura, disse o professor. Dica 2. Aprenda a agir e deixe de lado a incerteza. De acordo com o palestrante, em um mundo que as coisas podem parecer incertas às vezes, muitas pessoas têm medo de assumir riscos. Ele defende que a oportunidade surge com a incerteza e que a segurança não é um sentimento, mas sim um hábito que você pode criar. Dica 3. Ofereça generosidade. Segundo Robbins, quanto mais você pensar no universo como um local onde há abundância de recursos para você e para os outros, mais irá criar essa realidade. Ou seja, sempre que puder, ajude outras pessoas, mesmo que seja apenas com boas palavras de motivação. Dica 4. Observe o que funciona e o que não funciona. Robbins pede para as pessoas examinarem o que realmente querem na vida, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Saber o que está e o que não está funcionando é uma parte importante do processo para descobrir isso. Quando não está funcionando, mude a sua abordagem. Mude até que você finalmente consiga atingir o seu objetivo, disse ele. Você pode fazer isso em todos os aspectos da sua vida, incluindo suas finanças. Vamos ver um exemplo. Se você está tentando cortar gastos para economizar, mas não está funcionando, tente outra abordagem. Se os seus esforços para eliminar suas dívidas estão dando errado, mude a sua estratégia. A chave é aprender com os seus erros. Dica 5. Concentre-se no que pode controlar. De acordo com Robbins, é necessário parar de se concentrar no que não pode controlar e colocar todo o seu foco no que pode para ter sucesso. Ele disse que aprendeu que podia controlar o seu futuro ao melhorar a si mesmo. Eu poderia encontrar uma maneira de servir, uma maneira de fazer mais, uma maneira de ser melhor, uma maneira de adicionar valor de mercado, disse Robbins. Dica 6. O que fica importa mais do que você ganha. É o que você poupa e não o que você ganha que realmente importa. De acordo com Robbins, quando se trata de nossos investimentos, nos ensinaram a nos concentrar em retornos. Mas não é o que você ganha que importa, é o que você mantém. Além disso, Tony Robbins recomenda que você pare de gastar com besteiras. Para ele, o ideal é investir o seu dinheiro em coisas que melhorem drasticamente a sua qualidade de vida e parar de gastar com coisas que não adicionam qualquer valor à sua vida. Tony Robbins tem muito o que nos ensinar. Por isso, recomendamos que você assista o seu documentário chamado Eu Não Sou Seu Guru e leia os seus livros, que são muito interessantes e podem te ensinar a melhorar em vários aspectos de sua vida. Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Tchau! 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 Tchau!